Música Meus caros irmãos e irmãs, nós continuamos lendo o Evangelho de São Marcos nas missas dominicais. E nesse fim de semana nós vamos ler uma passagem que acontece em terra estrangeira. O texto fala decápole, decápole significa as dez cidades. O que aconteceu ali? Jesus, ele curou um surdo mudo. É uma cena que traz um benefício para uma pessoa, é claro, para esse homem, mas uma cena também carregada de simbolismos que nós podemos depois trazer para a nossa vida. Eu vou recordar aquilo que o texto fala, os gestos que Jesus realiza quando ele fez esse milagre. Diz assim, são três gestos. Ele pôs os dedos nos ouvidos daquele doente, daquele homem, tocou a sua língua com a saliva e erguendo os olhos aos céus e respirando, ele disse, é fatá, que quer dizer, abre-te. Então esses gestos de olhar para o céu indicam que o poder de Jesus, ele vem de Deus. Interessante que após essa cura, Jesus pediu silêncio para esse homem. Como é que vai fazer silêncio, né? Numa pequena comunidade, é claro que o fato se espadiou. Mas isso, esse silêncio que Jesus pede no Evangelho de Marcos, nós falamos assim, faz parte do segredo messiânico de Jesus. É uma catequese para dizer que a verdadeira revelação de quem é Jesus acontece plenamente quando ele está na cruz. Aí o véu, ele se rompe e nós podemos compreender que é Jesus aquilo que veio para nos libertar. E aí Marcos, narrando o texto, ele fala assim, ele tem feito bem todas as coisas. Isso que as pessoas diziam também, né? Então Jesus é aquele que refaz a criação. Lá no livro do Gênesis, também cada dia que o Senhor, que Deus, ele vai criando, foi criando as coisas, diz assim, e Deus viu que era bom. Deus viu que era bom. O pecado, ele veio ferir essa criação de Deus. E Jesus é aquele que veio para recriar. Devolveu novamente a liberdade, a audição, a fala. E olha só como a comunicação era importante em nossa vida. Esse homem voltou também a se comunicar novamente através dessa cura. Esse texto, ele era aplicado na formação daqueles que iam receber os sacramentos. Alguém que é surdo, mudo, não pode escutar e nem anunciar a palavra, né? Precisa então dessa cura. E pode ser aplicado também na nossa vida, né? Hoje no mundo da comunicação, as notícias correm numa velocidade que nós, impressionante, né? Quantas informações nós recebemos na hora, né? Hoje. Isso é bom, é uma coisa boa, mas também às vezes pode criar uma certa dificuldade nos relacionamentos, uma formação ou informação às vezes não correta. Então essa cena pode se aplicar também na nossa vida. Hoje nós precisamos saber ouvir, saber falar, saber escutar, né? Saber se relacionar. Diz um autor que nunca se falou tanto, mas nunca se disse tão pouco, né? Como nos dias de hoje. Nós recebemos tantas informações e às vezes falta esse tempo para um discernimento, para a gente perceber a verdadeira comunicação, a verdade que é anunciada. Então nós também precisamos que Jesus nos cure, né? da nossa surdez e da nossa mudez, para que nós possamos ouvir com atenção, ter discernimento, principalmente sobre a palavra de Deus e saber comunicar essa palavra. E é uma palavra própria para esse mês que nós estamos iniciando, que é o mês da Bíblia, é o mês da palavra de Deus, né? A igreja ensina, sim, que nós veneramos as divinas escrituras como o próprio corpo do Senhor. Ele nos fala através da sua palavra, nos orienta, nos exorta, nos corrige, nos alimenta, nossa fé, nossa esperança, nossa caridade. Celebramos o mês da Bíblia porque no final do mês, no dia 30, nós lembramos um santo muito querido, o Senhor Jerônimo, que foi um grande exegeta, um homem estudioso, inteligentíssimo, e que ajudou um papa chamado Damozon. Ele foi encarregado de fazer a revisão da tradução latina das Sagradas Escrituras. Esse santo dizia, sim, que ignorar a Bíblia ou ignorar as Sagradas Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Então, que o Espírito Santo nos ajude também a compreender a palavra. Essa palavra tão importante e fundamental na nossa vida, que está presente no nosso dia a dia, mas de modo particular nas nossas orações e celebrações. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Legenda Adriana Zanotto